O possível roteiro de Branca de Neve, o live action de 2024, vazou na internet. Se ele for verdadeiro, podemos dizer que o filme vai ser quase que completamente diferente do filme que assistimos durante toda a nossa infância. Esse roteiro eu encontrei no site Raikon Cinema, e ele descreve novos personagens, e até ok, já que Branca de Neve tem pouquíssimos personagens, né? Então tá beleza criar novos personagens pra história, já que agora chegou a hora de atualizá-la, né? Beleza. Porém ele descreve também uma história totalmente nova, quase que completamente diferente da do clássico. Aí assim, eu vou deixar vocês julgarem, mas até o lance da diversidade de etnias e tals, pra mim é tranquilo. Ah, Branca de Neve não é tão branca? Beleza. Ariel é preta? Show. Pra mim, tranquilo. Agora, mudar quase que completamente a história que vai ser contada, e usar só o título, aí... Inclusive nem o título, né? Já que é Snow White, é só Branca de Neve. Aí é perrengue, aí é perrengue pra mim. Mas vamos ler o roteiro juntos, que aí vocês vão entender. Só aviso de antemão, pra quem não gosta de tomar possíveis spoilers, esse vídeo não é pra você, hein? Porque se esse roteiro se mostrar verdadeiro quando os materiais começarem a ser divulgados, o material de promoção do filme, você já vai tá meio que sabendo do plot. E é um plot, realmente, que me deixou em choque. Que eu fiquei... What? Não é nossa, a coisa mais fantástica do mundo, mas me deixou em choque. Então fica esperto. Inclusive, fica esperto e deixa o like também, tá? Se não for inscrito, se inscreve e torne-se membro. Mostra que é brabo mesmo e tá junto. Demorou? Então bora que bora, bora analisar esse roteiro vazado de Snow White, de Branca de Neve. Bom, e vamos lá, um resumo completo da trama de Branca de Neve que vazou. Bora lá? De acordo com vazamentos, o filme começa com uma jovem Branca de Neve, a legítima herteira do trono de um belo reino, governado por sua mãe, a rainha. No entanto, a tragédia acontece quando a rainha morre, deixando... É. SW, no caso, é Snow White, tá? Acho que o pessoal ficou com preguiça de escrever Snow White e deixar o SW órfão. Mas SW é Snow White. Seu pai, o rei, se casa novamente com uma mulher chamada Grimhild, que é bonita, mas cruel e sedenta de poder. Grimhild, agora madrasta de Snow White, de Branca de Neve, fica cada vez com mais ciúmes da beleza e popularidade da Branca de Neve entre os habitantes do reino. E aí, assim... Bom, eu vou continuar lendo porque... Aqui eu tenho um ponto pra levantar, mas eu vou continuar lendo porque vai ter mais coisa. Ela temia que Branca de Neve um dia desafiasse o seu governo, então ela ordenou que o seu caçador a matasse. O que ele falhou. Gente, eu coloquei aqui porque ele tá em inglês, tá? Esse site aqui é americano. Então eu coloquei aquela tradução normal que a gente coloca em tradução de site mesmo. E aí algumas coisas meio que não vai fazer sentido, mas a gente entende, né? O que ele falhou quer dizer que ele não conseguiu. Então ela ordenou que Branca de Neve fosse enviada pra floresta escura, onde ela esperava que a jovem fosse morta pelas criaturas perigosas que habitavam a área. No entanto, Branca de Neve sobrevive e se depara com uma cabana, onde um grupo de sete anões foi introduzido um tempo depois, de Branca de Neve encontrar a sua cabana. Eles chegaram depois, né? As criaturas mágicas eram chamadas de anãe, de anões, e acolhem e se tornam amigos e protetores. Olha, realmente assim, eu quero comentar algumas coisas, só que eu acho mais fácil ainda a gente ler tudo antes de eu traçar os meus comentários a respeito do que eu achei. Porque tem algumas coisas que estão bem diferentes, né, obviamente, e algumas coisas que, sei lá, de certa forma estão faltando aqui, mas vamos ver. Enquanto isso, a tirania de Grimhild se torna mais opressiva e o povo começa a sofrer. Ao descobrir que Snow White encontrou um lar, Grimhild ordena que sua donzela vá e ofereça corpetes de seda à Branca de Neve. Hum, sua donzela... Eu não sei o que é a donzela. Isso aqui de oferecer o corpete de seda já vai mais de encontro às histórias clássicas da Branca de Neve, né, dos irmãos Grimm e tal. Onde a rainha, ela se disfarça e ela vende uma fita, se eu não me engano, pra Branca de Neve. E essa fita aperta a Branca de Neve e ela fica sem ar. E aí, só quando os anões chegam e cortam a fita que ela volta a respirar. Vamos ver se vai ser mais ou menos isso. Eu acho que sim. A donzela a amarra com tanta força que Branca de Neve desmaia, tá vendo? Mas os anões retornam bem a tempo de reviver Branca de Neve afrouxando os cadarços. Branca de Neve estava determinada a parar a rainha. Um grupo de ladrões liderados por um jovem chamado Jonathan. E Jonathan, gente, é o personagem do ator da Broadway, né, que foi escalado aqui pro filme. A gente vai comentar também um pouquinho disso aqui. Porque, aparentemente, ele meio que é o príncipe. Só que aqui, ele é equivalente ao príncipe. Mas ele faz parte de um grupo de ladrões. Bom, começa a roubar dos ricos e dar aos pobres. Uma coisa meio Robin Hood, né? Na tentativa de aliviar os sofrimentos dos habitantes do reino. Branca de Neve conhece Jonathan e seus amigos, Hade e Louis, durante sua jornada na floresta. E eles se tornam aliados e amigos também. Conforme Branca de Neve e Jonathan vão se conhecendo melhor, eles começam a se apaixonar. Branca de Neve compartilha sua história com Jonathan. E ele se junta a ela em sua busca de recuperar o seu trono e restaurar o seu reino. Juntos, eles viajam de volta ao reino com a ajuda dos sete anões, que se tornam parte essencial da sua missão. Eles enfrentam muitos perigos ao longo do caminho. Mas a forte determinação e bravura de Branca de Neve os ajudam a superar todos os obstáculos. Um novo personagem também foi revelado chamado de Mila. Um personagem sombrio e misterioso que substitui o corvo do filme original. No filme original, que é aquele corvo que, na verdade, a rainha, ela se encontra com esse corvo só quando ela desce pro calabouço, né? Pra aquela área onde ela faz as poções e tal, que é onde ela fica velha. Tem um corvo lá. Que, na verdade, aquele corvo, ele não tem muito assim, ele não tem um papel, de fato, no filme, né? Ele fica ali meio que como alguém que reage as maldades do que a rainha tá falando, né? Mas não necessariamente ele é um personagem. Mas aqui, aquele vai realmente virar um personagem sombrio, digamos assim. Antes da batalha final com Grimhild, Branca de Neve é levada a comer uma maçã envenenada, o que a coloca em um sono profundo, enquanto Grimhild se sentava em seu trono, em seu opulento palácio. Opulento, gente. Opulência é riqueza. É tipo o seu palácio chiquerno, digamos assim. Seus olhos estavam fixos no jovem camponês Jonathan, enquanto ele atravessava os portões do castelo. Ela tinha ouvido rumores de sua amizade com Branca de Neve e estava determinada a usar isso ao seu favor. Jonathan foi conduzido através do palácio pelos guardas da rainha, com os olhos arregalados de admiração pela riqueza e o luxo em exibição. Ou seja, o castelo vai ser bem babadeiro, bem bonito. E eu amo. Eu amo esse lance de explorar outras coisas que o clássico não explorou. No entanto, tá bem diferente do clássico, a história, né? Vamos lá. A rainha recebeu calorosamente, oferecendo-lhe riquezas e tesouros, além dos seus sonhos mais loucos. Ela falou de um futuro onde ele seria o seu súdito leal, vivendo em esplendor ao seu lado. Mas Jonathan não se deixou enganar. Ele sabia que a rainha era a responsável pela maldição de Branca de Neve e recusou suas ofertas. Enfurecida, a rainha ordenou que os seus guardas prendessem o Jonathan e o jogasse na masmorra do palácio. Nas masmorras do palácio. Mas Jonathan não era de desistir tão facilmente. Ele usou sua inteligência e força para escapar das masmorras, fugindo dos guardas da rainha enquanto eles o procuravam. Ele foi até a cabana, onde Branca de Neve estava dormindo. Seu corpo ainda soube a maldição da maçã envenenada. Com determinação em seu coração, Jonathan corajosamente foi até a cabana, onde encontrou uma maneira de quebrar a maldição e despertar Branca de Neve. Grimhild acredita que Branca de Neve está morta, mas ela foi salva. Juntos, eles voltam ao reino e iniciam a guerra para reconquistá-lo. O clímax do filme é uma batalha épica entre Branca de Neve e seus aliados, e Grimhild e suas forças. Branca de Neve e Grimhild tem um confronto final, que termina com Branca de Neve matando Grimhild. Mas não antes que a rainha má revelasse um segredo chocante sobre a verdadeira mãe de Branca de Neve e a maldição que Grimhild colocou no espelho. O espelho mágico tem sido a mãe da Branca de Neve. Branca de Neve não acredita nas palavras de Grimhild, enquanto ela tenta quebrar a maldição do espelho e salvar o reino e a alma de sua mãe, que foi presa no espelho por Grimhild. Mas antes que Branca de Neve pudesse fazer qualquer coisa, Grimhild quebrou o espelho e o quebrou. Tradução livre tá babado, né? O que aparentemente, né, o que levou a uma luta entre Branca de Neve e a rainha má. Branca de Neve a mata brilhantemente usando seu próprio espelho. Enquanto o espírito da mãe da Branca de Neve fica furioso. Mas as coisas dão errado quando as ações da Branca de Neve começam a mudar. Branca de Neve percebe que a verdadeira vilã é a sua mãe o tempo todo. E as coisas se explicam. Mas tudo acaba em paz quando o espelho é jogado no rio. O filme termina com Branca de Neve e Jonathan se casando em uma grande cerimônia, com a presença de todo o reino. Eles governam juntos, com os sete anões e seus amigos do seu lado. Enquanto Branca de Neve se torna a poderosa e justa rainha que sua mãe já foi. O filme termina com o casamento de tirar o fôlego e o povo do reino se celebrando. Bom, bom, vamos lá. É muita coisa pra processar, né? Mas vamos lá. Primeiramente, não teve menção aqui a mais bela de todas. E isso me assusta. É claro que esse lance do roteiro basado, gente, isso aqui pode ser totalmente balela. Totalmente fruto da imaginação de alguém que escreveu aqui. A gente não pode confirmar que realmente esse é o roteiro. Mas aqui abriu mão totalmente do lance de ser a mais bela, né, e tal. Pelo visto, a rainha Grimhild, na verdade, a rainha Mai, ela tava com medo mesmo, era da Branca de Neve tomar o poder do seu reino. Vamos pensar que esse roteiro aqui é verdadeiro, tá? Se for, eu não vou dizer que eu gostei, gostei. Porque pra mim, se for, não é um remake da Branca de Neve, né? É tipo, mais uma versão de Branca de Neve. Assim como a gente tem Branca de Neve e o Caçador, Espelho, Espelho e o Meu. É mais uma versão de Branca de Neve, não é um remake. Porque Branca de Neve, assim, quer queira, quer não, ele se reduz à vaidade, digamos assim. Ao lance da vaidade. A rainha perde pela vaidade, ela quer ser a mais bela de todas. Mas a Branca de Neve chega e bota um ponto. É claro que muito tem se falado sobre isso, principalmente por causa da escalação do elenco, né? Como eu comentei no meu outro vídeo, que a gente tem aí a Gal Gadot, que é muito belíssima. E tem a Rachel Ziegler, que é bonita, mas não é, assim, não sei. Não sei pra vocês, mas pra grande parte do mundo, ela é tão bonita quanto a Gal Gadot. Então, pro espelho virar e falar bem assim, ah, ela é a mais bela de todas, eu tinha levantado a teoria de que a Disney ia trazer a ideia de que a Branca de Neve, ela é a mais bela de todas por vários outros motivos, além da beleza, né? O seu coração, a maneira como ela trata as pessoas, os animais, etc. Isso a torna a mais bela de todas. Coisa que não tem como contornar, no caso da rainha. Porque a rainha é podre, quer matar todo mundo, a rainha é pura vaidade. Mas se a gente for considerar que esse roteiro aqui, ele é real e ele tá certo, aí tudo isso vai por água abaixo. Só que aí, pra mim, Branca de Neve vai por água abaixo. Porque aí a gente tem aqui a história de uma rainha que não quer que a sua enteada suba ao trono. Não quer que a sua enteada venha governar. Mas aí não é Branca de Neve, né? Porque Branca de Neve trata-se de... A rainha quer continuar sendo a mais bela de todas. Ih, a Branca de Neve tá impedindo. Vamos pegar Branca de Neve. O Jonathan participar de um grupo de ladrões, né? Vai ser meio que o Príncipe Encantado, realmente. Aí mudança total, total, total. Porque, assim, eu não vou dizer que eu ficaria felicíssimo com isso também. Com essa mudança também. Porque, meu, a gente tem aí, sei lá, Cinderela, que deu super certo. O pessoal gostou muito. E tem a questão da princesa do Príncipe Encantado e tal. Super legal, Cinderela. Tem a Bela e a Fera, que não foi tão hit, né? Não foi tão hit ainda assim. Tem a questão da princesa. Foi lindo, o pessoal gosta. É sobre isso que os clássicos já dizem, né? Vamos ver A Pequena Sereia. Apesar de que, pelo que já saiu da Pequena Sereia, a proposta vai ser realmente deixar o clássico mais intenso, parece. Pegar o que é o clássico, que é a princesa que quer sair, não quer viver no mar e tal, e deixar aquilo tudo mais intenso. A paixão dela, a vontade dela de ser humano e tal. Aí você pega a Branca de Neve e muda tudo. Não vai ter o Príncipe, porque o Príncipe, na verdade, é um ladrão. Então, eles meio que se tornam amigos e com isso, né? Aqui não fala como que o Príncipe acorda. Fala que ele arranja um jeito de acordar a Branca de Neve da Maldição. Mas, de fato, na Disney, é o lance do amor verdadeiro, né? Na história dos Irmãos Grimm, se eu não me engano, é a maçã que tá entalada nela. Então, eles fazem com que a maçã saia. Eu não me lembro direito, gente, como eu tô falando aqui direto com vocês, mas acho que os anões deixam a Branca de Neve cair do esquife, né? Que é tipo um caixão que ela tá. E aí a maçã voa da boca dela. Tem alguma coisa assim, tem uma versão mais creepy que falam que... Acho que é das primeiras versões que falam que o pessoal fica dando soco na barriga da Branca de Neve, né? Os anões. Alguém dá soco nela. E a maçã sai, mas enfim. Pode ser, de fato, que o Jonathan encontre uma maneira de tirar a maçã de dentro da Branca de Neve. E aí não é o lance do beijo do amor verdadeiro. Isso me assusta. Por quê? Porque a Rachel Ziegler, ela já tinha dito que essa versão da Branca de Neve não vai ser a versão que a gente tá acostumado no sentido de que a Branca de Neve não vai ser uma princesa à espera do Príncipe dela. Que ela vai botar a mão na massa, ela vai fazer também, ela vai acontecer. Então ela vai ser muito mais aventureira. E pra mim, isso não tinha problema nenhum. Desde que ainda assim tivesse um príncipe. No final, esse lance dela invadir o castelo, eles invadirem, e ter uma luta épica entre a Alegrim e Hilde, a Rainha Má. E depois descobrir que o espelho é a mãe dela, amaldiçoada. E que era o espelho, né? A mãe dela que tava fazendo tudo aquilo. A mãe dela que tava por trás de tudo aquilo. Não sei se a mãe dela tava envenenando a rainha, com ideias e tal, não sei. Foi um plot imaginar que era a mãe dela. E um plot maior ainda, imaginar que sob a maldição, ela joga o espelho no rio. Porque aqui no caso, fala que o espírito da mãe da Branca de Neve fica furioso dentro do espelho, né? E que a Branca de Neve percebe que a verdadeira vilã é a sua mãe o tempo todo. E as coisas se explicam. Mas tudo acaba em paz quando o espelho é jogado no rio. Ou seja, o cura, né? Jogado no rio com a mãe da Branca de Neve lá dentro, será? Ou liberta? Acho que liberta o espírito, né? Nesse ponto, eu realmente gosto muito do clássico. Quando a rainha se transforma numa velhinha. E ela meio que morre depois de ter cumprido a sua missão. Que era meio que dar cabo da Branca de Neve. Naquela cena tensa que ela sobe o morro e tá chovendo e tá aquela chuva. Eu gosto muito daquela cena. E tipo, pensar que essa cena não vai ter também. Pra mim, olha... Eu vejo os fãs de Cinderela tão felizes com o filme, sabe? Eu vejo os fãs de A Bela e a Fera também felizes com tudo que foi feito, né? Afinal de contas, é o filme, né? Os fãs de Aladim. Eu já vejo os fãs de A Pequena Seria também muito felizes. Mas eu, como fã da Branca de Neve, será que eu vou ficar triste? Porque algumas das minhas cenas preferidas do clássico não vão estar no filme? Porque esse lance da rainha nunca se transformar numa velha. E terminar o filme sendo uma velha, sabe? Tipo, não sei. Me deixa um pouco frustrado, sabe? Bom, mas é isso. Se esse roteiro é verdadeiro ou não, não sabemos. E pode ser que esse roteiro, ele pode ser o primeiro roteiro verdadeiro. Porque acontece muito em Hollywood, tá? Que às vezes eles fazem um roteiro, depois mudam várias vezes o mesmo roteiro. Então pode ser que essa seja uma das versões do roteiro. As criaturas mágicas aqui são anões, né? Então... Ah, e não serão anões. Serão criaturas mágicas, tá? Que criaturas mágicas? Anões mágicos. Tá bom, Disney. Anão mágico, beleza. E temos também aqui uma lista de músicas que parece que vai ter no filme, tá? A primeira é O Prince, interpretado pela Branca de Neve. Amor Verdadeiro, interpretado pelo Jonathan. Fique Linda, interpretada pela Grimhild, que é a Rainha Má. Right the Wrong, acertando o errado. Tipo isso. Que vai ser com Snow White e Eke. Eu não sei quem é. E Volkin, provavelmente. Então, Branca de Neve e a Rainha Má. Mate Meu Caçador, por Gemilla. Que, no caso, é o Corvo lá, que a gente descobriu, né? Que é o Corvo da Rainha Má, que vai ser um personagem também. Que vai ser o seu nome de personagem. Querida Mãe, interpretada pela Jovem Branca de Neve. Faça Tudo Certo, interpretado pela Rainha Má de novo. Essas são as músicas que tem no filme. Então, ao todo, vão ser 11 músicas no filme. 4 do filme original e 7 recém-criadas. E é isso. O que é que vocês acharam, gente? Comenta aí o que foi que vocês acharam do roteiro como um todo. É o meu filme preferido, das princesas. Eu acho que a gente já tem muitas versões de Branca de Neve. E nunca nenhuma tão focada no clássico, sabe? Então, assim... O filme pode ser bom? Pode. O filme vai ser bom e, pra mim, vai ser uma decepção. Uma decepção de um filme bom. As roupas estão iguais, né? A gente já sabe. A gente já viu a própria Rachel Ziegler. Mas será que vai ser só as roupas que estão iguais? Bom, o que vocês acharam? Comenta aí o que vocês acharam. Eu acho que, como eu disse, eu acho que pra quem não é muito apegado à história do clássico, vai estar ok. Porque pode ser uma história legal. Mas eu acho que pra quem gosta da história do clássico da maneira que ela, que gostaria de ver uma coisa atualizada. Uma Branca de Neve mais componente e tal. Mais pra frentex. Ainda assim, uma Branca de Neve que fosse mais a do clássico. Eu não sei, gente. Comenta aí o que foi que vocês acharam. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Tenham se tornado membro, hein? Nossa, é importante que vocês se tornem membros. E é isso. Um beijo. E até o próximo vídeo.